Oi pessoal, hoje eu quero tirar algumas dúvidas a respeito do FIES. Algumas pessoas já ouviram falar, outras não ouviram falar e estão tendo primeiro contato com essa informação agora, mas eu quero incentivar a vocês, mesmo já tendo ouvido falar ou não, acessar o site do FIES e dar uma olhada no edital, nos últimos editais, para ter melhor entendimento sobre as informações. Eu vou aqui passar algumas informações superficiais só para vocês entenderem mais ou menos do que se trata e incentivá-los a dar realmente uma olhada lá no edital. Muitas vezes até as pessoas já ouviram falar, têm preconceito no sentido de querem uma facilidade maior, não querem ter o trabalho de se submeter a um processo prévio para ingresso em uma universidade privada e muitas vezes quando se pensa em ter que pagar pelo curso, com juros, algo desse tipo, as pessoas ficam resistentes e nem procuram saber sobre a viabilidade. O fato é que existe a possibilidade de ingresso direto de ingresso direto em uma universidade privada, né? A maioria exige pelo menos que o jovem, né? Que a pessoa tenha feito o ENEM e outros possuem seus vestibulares próprios, né? Mas nesse caso, então, se a pessoa estiver disposta, tiver condição de pagar integralmente pelo curso, ótimo, faz esse ingresso direto, mas se não tiver condição financeira de ingressar de forma imediata em uma universidade privada, existe a possibilidade desse financiamento, que já existe há muitos anos, é um financiamento que se chama Novo FIES, financiamento estudantil, desenvolvido pelo governo, né? Ele já existe há muitos anos, ele já foi reformulado algumas vezes e ele possibilita ao estudante fazer a sua graduação de forma, como se ele estivesse pegando um empréstimo para pagar o curso. Então, tem algumas regras, ele precisa fazer o ENEM, tem uma nota de corte, né? De acordo com cada curso, curso, isso só dá para saber exatamente acessando, né? Para saber qual a nota de corte para cada curso, para ter uma ideia. E cada curso, né? Tem um valor aproximado de mensalidade por instituição. Então, a ideia é que a pessoa tenha a possibilidade de começar a pagar o seu curso após a formação e tem um prazo para isso, tá? Eu vou compartilhar com vocês algumas informações. Suponhamos que a pessoa opte por um curso que custe a mensalidade de 900 reais, por exemplo, né? Um curso de psicologia, por exemplo, ele tem duração de 5 anos. Então, 5 anos de curso equivale a 60 meses. Então, se a gente multiplicar 900 reais de mensalidade por 60 meses, é igual a 54 mil. Considerando o valor, assim, de forma bem grosseira, assusta, né? Principalmente se é uma pessoa que está desempregada, ou se até está trabalhando, mas ganhando pouco, ela acaba se assustando com esse volume. Mas, olha só a possibilidade. Tem esse valor. Então, se a solicitação do financiamento for da mensalidade integral, né? E, no caso, você pode escolher a quantidade de... o percentual de financiamento da graduação, né? Se você quiser pagar uma parte a outra parte financiar, também é possível. Então, você tem que considerar, se você, por exemplo, for financiar o curso de forma integral, teria que dividir os 54 mil pelos 144 meses, porque 12 anos é o máximo permitido para esse parcelamento. Então, equivale a 375 reais por mês, tá? Isso é uma simulação, é só uma ideia para você ter uma noção de como funciona, tá? Então, ficaria em algo em torno... ficaria em torno de 375 reais a mensalidade. Então, você, por exemplo, inicia o curso em janeiro de 2023 e conclui o curso em dezembro de 2027, tá? São cinco anos de curso, né? No caso da psicologia. Tudo isso é variável, né? Depende de cada curso. Então, o programa, ele te permite pagar 150 reais de 3 em 3 meses dentro do seu período de curso. Então, você não vai pagar a mensalidade toda... a mensalidade, né? Dos 375 reais por enquanto. Você vai pagar a taxa de 150 reais de 3 em 3 meses, entre o início e o término do curso. O programa, ele te permite começar a pagar esse financiamento imediatamente, assim que você concluiu a sua graduação, a sua faculdade, né? Se formar, ou caso isso não seja possível, por conta de desemprego ou uma série de questões, ele te permite um prazo de até 18 meses, ou seja, um ano e meio, tá? Então, assim, quando você começar a pagar o financiamento, aí sim você começa a pagar os 375 reais por mês. Durante o período de curso, como eu falei, você paga os 3 em 3 meses, 150 reais. Na verdade, até 150 reais, né? Depende do que for estipulado lá no dia do contrato. Esses 150 reais são os juros incidentes sobre o financiamento. Bom, encerrado o período de carência, o saldo devedor do estudante será parcelado em até 3 vezes o período financiado da duração regular do curso. Então, se são 18 meses... Então, se são 18 meses... Então, é isso. Ao concluir o curso, o aluno tem o prazo de até 18 meses para iniciar a devolução do valor ao governo, com parcelas contendo juros baixos de 6,5% ao ano e a longo prazo, né? Afinal de contas, você tem 18 meses de prazo, ou seja, um ano e meio após a conclusão do curso para iniciar o pagamento da mensalidade. E esse pagamento vai durar 3 vezes o valor do curso, né? E esse pagamento de mensalidade, ele tem o prazo equivalente a 3 vezes a quantidade de anos de duração do seu curso. Então, se, por exemplo, você escolheu psicologia, que são 5 anos, 3 vezes 5, 15, você vai ter 15 anos de prazo para pagar a parcela de 3 anos e 75 reais, aproximadamente, né? Além dos 150 reais de 3 em 3 meses, enquanto você estiver estudando. Então, é mais ou menos isso. Não é um bicho de sete cabeças, é uma possibilidade. Ninguém é obrigado a aceitar, ninguém é obrigado a ingressar dessa forma, mas é uma possibilidade de ingresso no nível superior em uma instituição privada, se você não deseja arcar com o custo integral do seu curso de imediato. E aí você tem um prazo de até um ano e meio para começar o pagamento desse financiamento, tá bom? E aí você pode optar pelo financiamento integral ou parcial, tá bom? Então, é isso. Espero que tenha gostado das orientações. Compartilhe com outros jovens que estejam na fase de ingresso em uma faculdade, tá bom? Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.